Olá, meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz na Góia. A Góia aqui em Santo Amaro, né, que eu já falei algumas vezes dela. E tem outras lojas com a... Na armarinha, se eu não, você encontra umas coisinhas, né, pra cabelo, sei lá, super boas, preço bom. Aí a gente tem a Kezaki, que a Kezaki só tinha lá na Liberdade, mas abriu aqui, mas eu acho os produtos mais caros. E tem umas outras aqui também, tem a Sumire, mas também acho preço caro. Tem a Grandela também. Então, assim, tem algumas que você... Aí você tem que ficar fazendo, tipo, ah, vou nessa, acho, não acho. Fazendo algumas... Pra entrar, né? Às vezes tem algumas promoções que valem a pena. Mas essa Góia eu conheci lá na Cidade Dutra, que tem na Cidade Dutra, tinha uns preços super bons. E aí abriu aqui em Santo Amaro, que maravilha. A gente acaba abrindo nas outras pontinhas, né, por aqui. Aí a minha filha gosta do Rexona, no desodorante. Ele fala que tem 48 horas, tal, assim, esse aqui é a Power Dry, proteção seca e fresca. Eu tô utilizando a Monange, que eu tem um que você coloca, ainda mais no calor, não frio não tanto, mas no calor. Aí você dá, vai pro trabalho, chega vencida. Não dá, né? E tem um que me dá alergia, me coloca, coça. O da Monange eu acho super bom. Ele é cheirosinho, super suave. Não me dá coceira. Esse aqui eu peguei lá na... Já mostrei no vídeo. Eu comprei nas lojas americanas, paguei... Acho que 7 reais. Também 48 horas, tal. Esse aqui tem extrato de oliva. Eu tinha pego, eu achei que era esse, mas o Monange é gostosinho pra... Eu não acho que ele... E ele protege, né? Eu prefiro mais... Eu tô gostando mais... Eu gosto dos desodorantes da Giovanna Baby. Só que eles são... Eles custam 14 reais. Se não sai, você pega dois. Então, minha filha comprou esse aqui, que é o rosinha. E ela gosta. Eu gosto da Monange. Esse aqui da Rexona, ele custou 8,99. Então, ele é um preço bom, porque no supermercado, geralmente, esses desodorantes custam o dobro. Então, no preço de um, você compra dois. E eu gosto da Giovanna Baby lá. Tinha os antigos, né? Porque tem as cores antigas e tá um... Acho que tinha o lançamento outro lá. Aí, era o dobro e aqueles... Aí, eu peguei. Mas aí, eu peguei esse Monange, gostei. Aí, da outra vez, a gente é achado assim, né? De repente, porque eu tinha uma moça lá e a gente viu ela procurando shampoo. E aí... Aí, esse kitzinho aqui, a gente já pegou... Eu peguei esse Monange, eu peguei de babosa, parece. Minha filha pegou, sei lá, pra cachos. E esse kit aqui... Ah, não, porque esse aqui... Então, esse aqui é de agora. Aí, esse aqui não... Tinha um que eu paguei... Ele não sai caro. Eu acho que 16... O meu era 16, o dela era 13 e pouquinho. O meu 16 e pouquinho, que depende da... Esse aqui, eu não sei quanto ela pagou, porque eu não tô com a notinha dele. Mas, ele é da Indeleze, né? E eles são muito bons. Então, assim, o shampoo realmente tira toda a oleosidade, sujeira e tal. E o condicionador é muito bom. Eu tinha comprado um lá, um kitzinho, que foi até barato, R$ 25,00, mas você tem que tirar super pouquinho do condicionador, porque senão, depois a escova não passa. Então, o shampoo era muito lisinho e esse aqui é bom. Então, ela pegou esse agora, a Santo Black, que ela pintou o cabelo de preto. Então, a gente pra, né? E esse aqui é também pra cacheadas. Ele tem óleo de rebaobá. Que além de deixar os cachos com brilho no ovuloso, ainda combate as pontas duplas e ajuda a aumentar o volume. Então, é que cada kitzinho quer dar embeleza, mas não são todos pra caixa, não. Porque o que eu peguei era de babosa mesmo. Babosa, acho que até dá uma alisada no cabelo. Mas eu gosto. O meu cabelo não é tão liso, né? Dependendo do corte, ele até cria caixas. Porque eu tenho uma foto lá que o cabelo tava bem comprido, todo caixadinho, naturalmente. Mas essa linha é super boa. E eles não são caros. Você vai falar assim, mesmo que seja R$16,00, né? O kit, sai R$8,00 o shampoo e R$8,00 o condicionador. Geralmente, o condicionador é mais caro, né? Aí, eu já tinha comprado uma vez esse hidratante labial, que é esse Carmed, que é muito bom. E, dependendo do local, ele custa o dobro, o trículo, sei lá. Ele é refrescante, ele é sabor cereja, pra uso diário, um color. Ele é dermatologicamente testado. Então, ele tem lanolina, emoliente natural, que previne a rachadura dos lábios. Cera de abelha, promove a maciez dos lábios. E manteiga de cacau, protege, possui alto poder de hidratação e ação antioxidante. A manteiga de cacau, há muito tempo, eu sempre usava só aquela manteiga de cacau, ainda mais um fio pra eu não ressecar, porque meus lábios racham, né? Supura com facilidade e o dela também. E tem vaselina, possui capacidade de recuperação dos lábios. E ele custa R$5,99. Acho que ela viu, não sei aonde, estava o dobro desse valor. Ainda bem que ela falou, ainda bem que eu não peguei. Aí, ela viu ali e falou que é R$5,99, porque o outro que tinha aqui já tinha vencido. Às vezes você compra, compra e não usa, só usa no inverno. E quando vai ver, já tinha vencido, né? Esse aqui é novembro de 2020, então tem um ano pra usar. Geralmente você usa só no frio, aí quando vai lá usar novamente, acabou o prazo. Eu tinha comprado uma lixa, mas não sei o que aconteceu. Ela veio numa caixinha assim, e ela é de papelão, né? No meio parece um EVA e é papelão. Aí, quando eu fui abrir, o papelão já estava todo estropeado. Aí, achei esse outro também que vem na caixinha, porque não adianta colocar dentro da bolsa, né? Aqui em casa até eu gosto da lixa mais larga, como essa. Eu tenho daquelas, né, que é amarelinha de um lado e tal, beijinha. E essa daí dá pra deixar, mas dentro da bolsa eu gosto de ter uma caixinha. Achei super bonitinha, da Marco Boni. Essa marca é boa, né? E ela é verdinha, tem coraçãozinho aqui. Tinha uma rosinha. Não gosto muito de rosa, eu prefiro verde. Gosto do verde. Então, tem aqui escrito Magic. Tem uma lixinha e eu paguei R$2,99. Tinha uma outra que eu não sei se acho que é o tempo, né? Acabou estragando porque eu mal usei. Às vezes a sua unha tá ali, ela dá uma lascadinha e eu preciso lixar, porque senão fica enroscando em tudo quanto é lugar. Paguei R$2,99, né? Só achei bonitinho. Pra andar na bolsa tem que ser algo assim, bem... Essa aqui é menor, né? A outra anda maior, aí eu joguei fora e coloquei uma outra. Mas a outra também não tá lixando. É uma que eu comprei R$9,25 há muito tempo. Não sei o que acontece com as lixas, que elas estão dentro da caixinha. A outra tava num saquinho lá, no plastiquinho. Ó. Aparece um EVA aqui no meio. Ela é macia. E aqui é a lixa. Essa é bem grossinha, né? Eu achei super bonitinha e é legal que vai na caixinha. Não sei porque vai na... A outra é um pouquinho maior, mas estragou. Joguei fora a lixa. Mas não é qualquer lixa que entra na caixinha. Eu tinha uma outra lá, achei que tava lixando, não tá lixando nada. Tá, ó. Tá, né? Protegido assim. Aí... Tô lá no trabalho, tô lá no trem, tô pegatrando. Aí dá uma lixadinha como é que você faz. Aí eu vou lá dar um... Lá. E custou R$2,99. Achei super baratinho. E eu tava precisando, eu tinha comprado aquele kit. Aí depois eu tinha visto esse outro, que é da Enoir. Esse é de argânia. Tinha outros... Outras cores, outras coisas. E esse tem... Cada um tem 500ml. Deixa eu ver quanto tem na tela que eu guardei aqui. Bem beleza. Ele tem 300ml. Então tem 300ml. E geralmente esses produtinhos assim, né? O shampoo acaba mais rápido, que eu uso duas vezes. O shampoo e o condicionador uma vez. Bem pouquinho, né? Bem pouquinho. O suficiente pra passar no cabelo. E ele sempre... Eu tenho um monte de condicionador aqui. Aí tem um de chocolate, que eu tinha comprado ao Avon. Tem outro verdinho lá, que eu comprei ao Avon. Tem ainda. Esse condicionador não acaba. Aí tem uma marca aí, que ele fez o shampoo maior e o condicionador menor. Porque você acaba gastando muito no condicionador. E o condicionador geralmente é mais caro. Mas ele dura mais. E esses kits aqui vem... Né? Quantidade boa. E esse de Argan aqui. Ele é da Innoir. E ele tem 500ml cada um. Foi 20 reais. Achei super bom. 500ml. Outro é 350ml. Cabelos hidratados com ouro marroquino. Manteiga de cacau e óleo de jojoba. Manteiga de cacau e óleo de jojoba. Uso diário pra todos os tipos de cabelo. Esse aqui é pra todos os tipos de cabelo. Às vezes tem uns específicos, né? Que nem o dela. É cachado. Mas... Não sei se... Até posso usar. Não é cachado. E... Achei barato. 20 reais. Então na promoção tinha vários. E é legal esse aqui. Um é... De um lado é ruim. Porque os dois são iguais. Né? Um é shampoo e o outro é condicionador. Eu tenho que ler. Porque geralmente ele vem de pota cabeça o condicionador. Mas é legal essa... Essa aberturinha aqui. Medrinha. Muito bem. Nossa. Do condicionador quase quebrei o dedo. Se apertar aqui, né? Ah! E tal. Espreme. Achei super barato. Vale a pena. É isso que você tem que fazer. Às vezes na... Na goia... Não tem. Nada em oferta. Mas às vezes tem. Então você tem que ficar sempre sapiando. Aqui, ali. Na outra. Você tem que sair. Eu preciso comprar um shampoo. Mas eu gosto. Sempre tem promoção. Sempre tem. Sempre tem alguma coisa legal lá. Então, assim. Não é viagem perdida, não. Porque às vezes você fala assim. Eu não encontrei esse kitzinho. Mas vai no outro. E eu gosto muito do shampoo suave. Que eles vendem lá. Que é super baratinho. É da Unilever. E é super bom. Ele limpa. Pelo menos ele limpa muito bem o cabelo. Né? Deixa ele bem... Aí depois você usa um hidratante legal. Porque eu acho que eu já comprei o hidratante. Não, né? O condicionador. Da... Ele. Mas eu só tô com shampoo. Mas eu gosto dele. Porque é super baratinho. Dá pra você... Acho que é três e pouquinho. Três e quarenta e... Alguma coisa. Dá pra você comprar bastante. Porque assim. Cabelo. Porque eu achava assim. Quando ele começa a não... Né? Você lava ele tá... Eu não lavo todo dia. Porque... Né? O couro cabeludo demora mais de um dia pra secar. Pra você lavar todo dia. Demora. E não é mais no frio, no calor. Mesmo assim não lavava todo dia. E usar o mesmo shampoo também não é legal. Então eu gosto de ficar alternando o shampoo. Pra ele não ficar... Porque tem uma hora que ele parece que não lavou, né? Você lava no outro dia e vai ter que lavar de novo. Então é isso. Então é isso. Meninas e meninas. Espero que vocês tenham gostado das comprinhas. Até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau, tchau.